Música Fala galera, sargento rock1967 Esse é o momento nos nerds desta quarta-feira Primeiro de abril É o último, não vai ter mais depois desse Ah, é claro, não resisti a fazer essa piada idiota Do dia primeiro de abril Não, mentira, a gente vai continuar fazendo o momento nos nerds Se eu conseguir ficar lendo esse monte de notícia que aparece aqui em cima pra ler Bom, vamos lá que tem notícia desde sábado Pra variar o de quarta-feira quando sai notícia sábado Ele pega as notícias de quarta, segunda Se tiver domingo, óbvio, domingo também Quarta, domingo, segunda, terça e quarta É o que mais tem notícia Porque é o que mais às vezes acumula um monte Vamos lá Samsung Galaxy S20 Flip e Z Flip com o Google Duo Tá? Pra quem tá em casa nesse momentão aí de Distanciamento social, pra não dizer quarentena Afastamento É isso tudo aí que vocês sabem que a gente tá passando Tal, pra usar aí o Google Duo Pra fazer o quê? Aquela conversa com o chefe, com o patrão, com o empregado E pra manter todo mundo no controle lá dos projetos e tudo mais Pra dar chicotada ou receber chicotada Porque é que vocês sabem que é assim mesmo O chefe nunca tá contente com o que a gente tá fazendo E é por isso que eu não tenho mais chefe É... então é isso aí Pra você, tá lá o... aqui as maneiras que você pode usar O Flip, ó, ali dobradinho aqui Você conversa com ele nessa posição E você pode usar o Google Duo pra conversar Life is Strange, o demo gratuito está disponível Vocês vão me dizer Ah, Sargento Eu já usei ele Já joguei ele, não? Ah, abaixo o volume do celular de graça Eu já joguei ele Eu já joguei eles E caramba Vai ficar fazendo barulho o celular? Pronto, parou Vai encher mais o saco Ah, Sargento Ah, Sargento Eu já joguei Life is Strange No Game Pass É, mas tem um monte de gente que não jogou Por isso que o demo gratuito está disponível agora pra todo mundo Entendeu? É, porque nem todo mundo tem o Game Pass É cabeçudo do inferno Mas você já pode jogar o Free Trial Que é o primeiro, geralmente é o primeiro episódio O primeiro episódio, na verdade, episódio não existe É o primeiro episódio do jogo E você pode jogar no Playstation 4, Xbox e PC St. World 4 Reelected Já tomou posse no Switch É esse jogo É um dos jogos mais loucos Que eu já joguei Vale muito a pena você jogar ele Se você tem o Switch Não jogou ele em nenhuma plataforma Jogue no Switch Vai levando ele por aí no seu Switch Na sua mão E vai jogar o jogo Que é completamente chapado Samsung lança a app educacional no Febrace 20 Ou 2020 De 2020 A resposta para amanhã é o nome do evento, né? E eles lançaram um app educacional Se você quiser dar uma olhada Dá uma olhada aqui na matéria Você vai em respostas para amanhã Vai entender direitinho como funciona Então é o Shadow Arena O beta final está chegando Está se aproximando Aí, ó Dia 17 a 20 de abril Vai chegar o beta Desse jogão aí Da Pure Abyss Que é para celular Não, é para PC É para PC E aí vocês vão poder jogar eles Vão poder jogar ele no... É... Steam? No Steam? Eu acho que é Steam E aí vocês vão poder jogar ele No... No seu... No seu computador É um jogo da Pure Abyss Pra quem não sabe É que desenvolve o Black Desert Olha aí Ghost Recon Breakpoint São Fischer é um morcego Morcego pra quem não sabe É aquela definição de cara Que não gosta de trabalhar Ou seja Quando ele não está voando Ele está chupando sangue Né? É isso aí Fui eu que fiz essa matéria Isso é bem carioca mesmo Essa matéria falando sobre A parte do episódio 2 Deep State Eu joguei e acabei O Deep State É onde eu consegui essa... Onde foi liberado Pra todo mundo, tá? Pra quem tem O passo de temporada ou não Essa arma já está Fazendo parte da atualização Boa arma Ela tem uma... Uma estabilidade muito boa Você pode sentar o dedo Ela quase não sobe Ela se mantém baixo E é muito legal jogar com ela Principalmente porque eu também uso Esse lançador de granada Ele pesa Então ele puxava um pouco pra baixo E ele equilibra Ok? Quem quiser jogar Fica de olho Que tem notícia boa Sobre... Sobre... Breakpoint Durante essa semana HyperX Afirma Você pode aprender jogando Isso eu já tinha falado A gente já falou isso Várias vezes aqui no Nerd Sobre jogos na educação O valor dos jogos Pra você aprender E eles aqui fizeram Uma lista de jogos Olha Que você pode usar Pra aprender Tem outros Além desses Mas eu vou deixar Nesses aqui Que eles indicaram Na matéria Pra PC A NVIDIA Mostra a ferramenta Em prévia de Minecraft Elas fizeram uma prévia Pra vocês terem ideia De como o RTX Vai funcionar no Minecraft É fantástico Então é muito legal Você pode dar uma olhada Nas informações aqui E dar uma olhada Em todos os criadores Que fizeram material Pra Minecraft A Acer lançou um monitor Com meio milissegundo De respostas no Brasil Pra quem não sabe Quanto menor O tempo de resposta Melhor você fluir no jogo Você não tem o chamado lag Entre o seu comando E a ação na tela Ou seja Você tá mirando E você vai estar Meio segundo Naquela posição ali Do que você Apresentou de comando Pro que é apresentado Na tela Você apertou o botão Ele tá respondendo Na tela Em meio milésimo de segundo Meio milésimo de segundo É tão pouco Eu não faço nem ideia De quanto é isso Em vida Não sei nem se é Meio piscar de olho Ou alguma coisa do tipo É até bem menos Com certeza Tá Aqui tem a configuração Monitor de 23,6 É um bom monitor A Samsung Tá lançando espaço infantil Tá Mostra aí o espaço infantil Pra você entreter as crianças Se você não tem como Manter as suas crianças Ocupadas durante Esse momento de quarentena E antes que você Jogue elas pela janela Você tem aqui Ele mostra aqui Num tutorial Passo a passo Como você fazer Pra liberar O espaço infantil Manter as crianças Jogando ali Seus joguinhos A sua vida educacional Com limite de tempo Pra elas não viciarem Aí ó Jogos grátis de abril De 2020 Já saíram Já saíram Tá Já foi anunciado Old Games with Gold Que é o Project Cars 2 No primeiro Na primeira quinzena No caso Project Cars Todo mês de abril E a primeira quinzena No 360 É o Fable Aniversário Aniversário Ou Fable Aniversário Pra quem quiser No Xbox One Depois no dia 16 Até o dia 15 de maio Vai ser Knights of Pain and Paper Bundle Tá Isso aqui são dois jogos Na verdade Toda parte Todo Um bundle Dos dois jogos E Toybox Turbos Que é um jogo De corridinha De carro de brinquedo Que você corre Em cima da pia Mesa Essas coisas do tipo São os dois jogos Os quatro jogos Que vão sair No Games with Gold E vazou Eu realmente Não vi Se foi Se já foi Confirmado Pela PSN Dark Hally 2 E um chart De quatro A Tiff's End Que seriam Os dois jogos Da PSN Vazou um vídeo E aí a galera Viu oficial Um vídeo Da Playstation O pessoal Tá dizendo Que vai ser esse Mas a Playstation Ao invés de liberar logo Já vazou Deixa Não Ela tá mantendo Estava mantendo segredo Eu realmente Tive esse monte De outras coisas Aqui pra fazer E aí não deu Tá Adivinhados Novo lançamento Da Ethermax É um novo jogo De celular De perguntas e respostas Esse aqui Pra você Descobrir palavras E tudo mais É um jogo Da Da Ethermax Que é Que faz o Perguntados Aquele joguinho De perguntas e respostas Que você fica Medindo conhecimento Com seus amigos A 2.i.m. Tá Mostra sete jogos Grátis para isolamento Social Ou seja Enquanto você tá aí Preso na sua casa Vai jogar jogos de graça No seu PC Óbvio que é o ponto É o mercado Da 2.i.m. Ela fala aqui De Call of Duty Magic Gathering Arena Puff of Zile Horizon Chase Turbo Destiny 2 League of Legends E Fortnite São jogos que você pode jogar De graça É isso aí Tá Aí ó Essa aqui é a outra notícia Que eu falei Que ia ter Novidade de Ghost Recon É Ghost Recon Breakpoint Free Tile E Free Pass Free Tile Obviamente é o teste Que você pode abrir E jogar 6 horas Do jogo O Friend Pass Se você tem um amigo Que tem o jogo Ele pode te convidar Pra jogar co-op Com ele Não importa Se você já usou Ou não As suas 6 horas Ou se usou Metade ou parte Ele não vai contar Dentro dessas horas De 6 horas E você vai poder jogar A vontade com ele Toda a campanha No co-op Ou seja Você Ele que tem o jogo E mais dois amigos Que também não tem o jogo No total de 4 pessoas Jogando ao mesmo tempo Num squad Level Up Oferece eventos especiais Nos seus jogos É isso aí Todo mundo Tá se mexendo Pra fazer com que A galera Fique bem E fique em casa E aí estão Vários sistemas De jogos Aqui estão os jogos E como você vai ganhar Os itens E a pontuação Tem eventos Login Loggan E assim você vai fazendo Loggan de abril Você logou Ganha já um presente Entrou no jogo Já ganhou um presente E fora outros Point Blank Tem novidades Para quarentena Olha um monte de novidade Tá falando da 13ª temporada De campeonato nacional Do Point Blank Tá falando de eventos especiais Do Ranking Up O Cupom Especial O Volch Reload E o Shocked Clans Que são todos eles Nesse jogo É da On Game Entretenimento Uma grande produtora E uma grande Publicadora de jogos online Tá? A Vivo Benefícios de Fique bem Fique em casa Como todas as operadoras Estão fazendo promoção A Vivo também Está fazendo a dela E ó Programa Vivo O Vivo Valoriza Está dando prêmios especiais Para quem fica em casa Fique em casa Mantenha as mãos limpas Se mantenha seguro E com saúde Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered O nome do jogo É tão grande Que não botei mais título Bicho Só botei o nome do jogo É isso aí Para quem curte A campanha Call of Duty Call of Duty Modern Warfare Esse é o segundo jogo Da série Que foi remasterizado Já teve antes O remaster do primeiro Agora remasterizado no segundo E tá aí Todo em Full HD Todo belo e maravilhoso Você pode ver aqui O trailer de lançamento E vocês vão ver Aquela grande campanha De Call of Duty E vem com um pacote especial Para você jogar No Warzone Aí é para quem comprar Vai ganhar um pacote Para Warzone Dragaham Beta fechada Começa hoje Quarta-feira Para quem não está sabendo A On Game Também é do Point Blank Ó Tá aí Juntou com a Tio Axion Que é a desenvolvedora do jogo Ela como publicadora Vai botar no hall dela De jogos O Traeger Ham Que é um jogo brasileiro E está o beta aberto O beta fechado Primeiro para brasileiros Depois eles vão para abrir Para o mundo todo Dá uma olhada Vale a pena Eu já joguei É muito divertido Samurai Shadown Sogetsu Kazama Entra em cena Sogetsu Kazama É o segundo personagem Da segunda temporada Liberado na segunda temporada Do Samurai Shadown Tá Para quem quiser dar uma olhada Está aqui o vídeo do personagem E tal Como funciona Quem é E é histórico aí Do grande lutador Que tem como forte O elemento Água E a Samsung Lançou um app de celular Para crianças autistas Tá Para quem quiser dar uma olhada Ela fez aqui no sistema Criative Faltou um vídeo Faltou um vídeo Não Faltou uma notícia E aqui está o projeto dela Junto com a Criative Que a Samsung Ela faz aquele Criative Startups Que a gente falou aqui Então ela junta vários projetos Esse aqui é sobre All Teams Que é falando Fazendo Uma cacofonia Com autismo Em inglês E aqui é para você Para pais e educadores Usarem para desenvolver E trabalhar com crianças autistas Amanhã É dia mundial Da consciência Conscientização Do autismo Para quem não sabe Vamos ter respeito E vamos trabalhar direito Com todas as pessoas Que podemos ter contato E olha A Bodog Cresce 30% Nos acessos de Pouca A Bodog Para quem não sabe É um site de jogos e apostas E Eles agora notaram Que nesse momento Que está todo mundo em casa Sem fazer nada Não pode ir no futebol Não pode ir na rua Não pode ir à praia O pessoal aí Está caindo dentro Também não pode ir Para os seus campeonatos De Pouca O pessoal está caindo dentro 30% a mais de volume Nos jogos de Pouca Você pode jogar a Bodog Se quiser conhecer Tem aqui o linkzinho Do site Fique em casa Como ele diz aqui Eu fico em casa Jogo em casa Lavo a mão Me mantenho saudável E Diminuo a disseminação Do vírus Covid-19 Eu fico por aqui Beijo Fui